Muito bem, vamos começar o vídeo número 30, aula 30. Na aula anterior a gente viu sobre os problemas, alguns problemas que levaram à teoria da relatividade, relatividade especial. A gente vai ver depois porque é especial. Então, um dos problemas, o primeiro que a gente colocou foi a carga no avião. O problema da carga no avião é que se, para uma pessoa que está dentro do avião, a carga está parada. Então, ela disse que a carga está parada, não tem campo magnético, não produz campo magnético. Mas, para quem está fora do avião, a carga está em movimento, então ela produz campo magnético. Ou então, se preferir, você pode pensar, uma carga aqui parada, não produz campo magnético. Mas, para quem está no planeta Marte e está olhando a Terra, está em movimento, então não está parada, então tem campo magnético, como é que fica? O segundo é o caso da onda parada. Se alguém andar na mesma velocidade de uma onda eletromagnética, vai vir a onda parada. Se ela está parada, se não tem variação do campo elétrico, não produz campo magnético e vice-versa. Então, não tem onda, como fica? O terceiro ponto é a equação da onda e da equação de onda, você chega no valor absoluto para a velocidade da luz. Mas a gente sabe que velocidade é sempre uma coisa relativa. Não tem nada a ver, não foi Einstein que descobriu isso, não, entendeu? Isso é a coisa que se sabe há muito tempo. Velocidade é sempre uma coisa relativa. E o último é que as equações de Maxwell variam quando se faz uma mudança de referencial. E as equações de Newton, não, não variam. Então, como é que fica? Então, eu vou explicar o que é esse negócio da variação das equações de Maxwell. A gente ficou de explicar. Então, vamos agora para o 99, página 99, página 99 é o Einsteinium. 99. Então, o negócio é o seguinte, já existia a teoria da relatividade de Galileu. Na verdade, tem uma anedota aí que o pessoal conta, que diz que uma vez Einstein foi numa cidade do interior da Alemanha, e o pessoal falou assim, esse negócio de teoria da relatividade, a gente aqui, todo mundo já conhece. O padre aqui na igreja sempre fala que tudo é relativo. Então, tem várias teorias da relatividade, né? E tem a relatividade de Galileu. Que Galileu dizia, né, que a Terra se mexia em torno do Sol. E o pessoal dizia que não, porque se mexia em torno do Sol, se você jogasse uma bola para cima, a Terra está andando nessa velocidade incrível que eu falei para vocês, 1.600 km por hora, então a pedra iria cair em outro lugar. Se você está num carro e joga uma bola para cima, a bola iria cair em outro lugar. Mas Galileu era muito esperto, ele dizia que não. Se você estiver num navio e se você joga a bola para cima, a bola, quando ela sobe, ela tem também um movimento de translação do navio. O navio está com velocidade constante. Então, ela, a bola vai subir, vai cair, mas vai cair adiante. O navio avança e a bola também avança. Então, a mesma coisa, você está num carro, você joga a bola para cima, o carro está correndo, mas a bola tem a velocidade do carro. Então, ela sobe, mas ela tem aquele mesmo componente igual ao do carro. Então, ela vai para frente, ela vai assim, ela não vai subir assim, certo? E aí, não sei se ele fez, se é verdade ou não, que ele fez essa experiência de uma pessoa no navio jogando uma bola, um objeto de cima do mastro, né? Aí a coisa não caía atrás, ela ia junto com o navio, certo? Então, a relatividade de Galileu, Galileu tinha a mudança de referenciais que era o seguinte. Se você tem um referencial aqui que está em repouso, eu costumo pensar na sala de aula, certo? Então, aqui vou botar o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Então, por exemplo, imagine que aqui é a sala de aula, que aqui está o quadro, né? E aqui é o cantinho da sala. Então, a partir desse canto para cá, você mede o X, aqui a altura, você mede o Y e da parede lá do quadro, na direção do fundo, você mede o Z. Então, as pessoas coordenadas, o seu sistema. Aí tem um cara numa patinete que ele, no tempo, quando você cronometra o tempo igual a zero, ele está bem aqui no início. Aí ele vai saindo com a patinete para cá. aqui vai ser o X aqui é o Y e aqui é o Z Essa linha vermelha está na mesma, em cima dessa linha preta, eu botei assim separado para dar para ver as duas, certo? Então, como é que fica? Se você tem um objeto que está parado aqui nesse ponto, como é que ele fica nas duas coordenadas? Então, se vendo aqui, aqui vai ser o X, né? Aqui vai ser o Y e o Z Então, olhando o X essa, a patinete está andando com velocidade constante, tá? Então, quando a gente fala sistema inercial, quer dizer, o sistema aqui se move com velocidade constante, então ela está com velocidade constante para cá, certo? Então, ele fala constante com relação às estrelas distantes, mas vamos botar a constante, vamos simplificar. Então, está com velocidade constante, quer dizer, no tempo T igual a zero ela estava aqui, certo? Agora ela está aqui. Então, aqui ela está na posição X e para o sistema vermelho ela está aqui na posição X aqui ela está no Y aqui, na verdade, o Y é aqui e no Z aqui eu botei zero. Então, você olhando como é que fica as contas, qual é a relação entre X e X O X é só esse pedacinho aqui, certo? Porque para o cara que está deslizando na patinete o calcanhar dele da patinete o calcanhar de trás é onde começa o zero da medida dele, certo? Então, ele está em velocidade constante e ele mede a partir de onde ele está para a frente, certo? Então, para ele a posição desse corpo aqui está aqui, nessa distância medindo daqui para aqui. E para quem está na sala de aula não, a posição do corpo é medindo daqui do canto para cá, certo? Então, esse X que é só essa distância aqui é o quê? Essa distância toda menos essa Quanto é essa distância aqui? Essa distância aqui é o V vezes o tempo que passou, né? Já que no zero ele estava aqui então ele avança a posição dele é VT Então, você tem que o X é igual ao X Xzinho menos VT, certo? Xão é o pequenininho aqui, ó e o Xão é tudo isso menos VT O Yzão é igual a Yzinho, né? Não tem mudança nenhuma O Zzão é igual ao Zzinho e claro que o tempo por causa da patinete é igual ao tempo do tempo Tzinho parado, certo? Então, aqui são as chamadas transformadas de Galileu Galileu viveu em 1600 alguma coisa transformadas que é o que a gente usa intuitivamente, certo? Todo mundo da rua aí se perguntar todo mundo quando faz as contas faz isso aqui Então, a velocidade varia como? Se esse corpo daqui ele se deslocar de uma posição aqui de cá pra cá certo? Então, a velocidade dele vai ser o quê? Ele vai ter a velocidade vai ter o DXão vai ter o componente X da velocidade vai ser DXão DTzão aqui vai ser a componente X da velocidade para o cara da patinete grande, né? BX grande então, o DXão olhando aqui você vai fazer o D a diferencial do que varia o X varia, né? que ele está andando pra cá então fica DX o V não varia o V não varia porque é constante a velocidade dele é constante V agora o tempo varia porque o tempo está passando é DT e o DTzão como os tempos são iguais então a variação do tempão é igual a variação do tempinho é DTzinho certo? então fica sendo DX, DT e aqui DT com DT corta menos V certo? então o Vxão a velocidade a componente X da velocidade para o cara que está na patinete vai ser igual a velocidade X para quem está na sala de aula menos V certo? e isso por exemplo se você tem aqui um carro que está andando a 100 por hora e você está andando a 80 por hora certo? esse carro está andando a 100 por hora para lá você está andando a 80 por hora para lá então qual vai ser a velocidade dele? vai ser a componente X desse aqui Vx que é 100 menos a velocidade da patinete que é 80 20 certo? então se você está em um carro a 80 por hora e passa a 100 por hora você vê o que está a 100 por hora se distanciando a 100 menos 80 a 20 a 20 por hora se os dois estiverem na mesma velocidade o cara da patinete está aqui tem uma mosca voando na mesma velocidade que ele ele vê a mosca parada que ele vai deslocando e a mosca também deslocando junto entendeu? então o V menos o Fx menos V do outro dá a zero então normalmente todo mundo sabe disso intuitivamente todo mundo sabe que se um carro está a 100 e o outro está a 60 o outro vai ver o outro a 40 por hora certo? se você está a 100 por hora e um cara passa por você e se olha parece que ele está andando a 20 por hora então ele está a 120 é intuitivo então isso aqui essa transformação de Galileu é bem intuitiva aí a componente Y vai ser o DY Zão DT Zão aí o Y Zão é igual então fica DY Zinho DT Zinho que é igual ao VY e a mesma coisa o V Zinho é igual ao V Zinho certo? então isso aqui que é importante esse detalhe aqui a mudança da velocidade que é o que a gente usa intuitivamente então aí vou mostrar para vocês que nas na lei de Newton essas mudanças de referencial aqui são se fizer essa transformada aqui as leis continuam as mesmas mas que as equações de Marcos não continuam certo? então vamos pegar um caso bem típico do problema de Newton que é bolas de bilhar você tem colisão de bolas como é que você vê? então você para você saber a velocidade final você usa conservação de energia certo? e de momento energia e momento então vamos considerar se está com uma mesa o seu laboratório está em movimento no barco a velocidade constante certo? o barco está a velocidade constante você vai ver a conservação então você tem aqui uma bola massa em mão e aqui uma bola com massa em mim certo? aí essa vai com a velocidade e essa vai com outra velocidade então a velocidade vai chamar aqui de vamos botar letra maiúscula para o referencial de quem está no barco certo? velocidade inicial V1 inicial e aqui o V2 inicial então você tem o seguinte conservação de momento é a massa vezes a velocidade de 1 inicial mais a massinha vezes a velocidade de 2 inicial é igual ao momento total final que a maçona vezes a velocidade de 1 final mais a massinha vezes a velocidade de 2 final certo? e a conservação de energia e a conservação de energia conservação de energia cinética então você tem em mão V inicial V1 inicial ao quadrado sobre 2 mais em mínimo V2 inicial ao quadrado sobre 2 é igual a energia final cinética final do grande que é V1 final ao quadrado sobre 2 mais a energia cinética da outra bolinha V2 ao quadrado final ao quadrado sobre 2 certo? então você usa essa relação para achar que vai ser a velocidade de 1 final e V2 final tem duas equações duas incógnitas que se resolve então aí será que essa lei vale para quem está na terra olhando o barco passar? então vamos fazer as três informações você tem que o V é igual V1 é igual ao V1 menos V que é a velocidade do barco certo? então eu vou substituir aqui vai ficar em mão bota aqui como isso é verdade então fica em mão vezes a velocidade 1 inicial que é a bola agora medida V1 é a medida a velocidade dela vista por quem está na terra olhando o barco aqui o V é a velocidade medida para quem está no barco está no barco está no V então V1 menos a velocidade do barco certo? mais M vezes a velocidade 2 inicial menos a velocidade do barco igual a bolona final a velocidade final vai ser V1 final menos a do barco mais a massinha V2 final menos a velocidade do barco do barco certo? aí aqui você cancela você tem M Vzinho menos aqui M Vzinho menos então este cancela com este e aqui M Vzinho cancela com M Vzinho de cá aí o resultado final fica aqui a maçona vezes a velocidade 1 inicial mais a massinha vezes a velocidade 2 inicial é igual a maçona vezes a velocidade 1 final mais a massinha vezes a velocidade 2 final ou seja se o momento se conserva na velocidade medida dentro do barco o momento se conserva também com a velocidade agora medida para quem está olhando de fora do barco medindo a velocidade de fora do barco fazendo as contas conserva então você vê que a lei é a mesma você fazendo a mudança de coordenadas fica a mesma lei conservação de momento para quem está no barco conservação de momento para quem está na terra a energia vamos ver 100 já estamos entrando nos elementos artificiais né então 100 aqui é o férmio vou voltar para o 1 então vamos ver a conservação da energia a energia aqui é um pouquinho mais complicada né tem um quadrado aqui vai ficar a marzona de m a velocidade do barco a velocidade medida do barco é vzinho 1 inicial menos a velocidade do barco ao quadrado sobre 2 mais a marxinha v2i é v2 inicial menos v ao quadrado sobre 2 igual a igual a em mão velocidade 1 final menos vzinho ao quadrado mais eminho velocidade 2 final menos vzinho ao quadrado tudo sobre 2 né como está tudo sobre 2 eu vou multiplicar para o 2 para não ficar carregando essa linha desnecessária tá então vamos lá vai ficar em mão v1 inicial ao quadrado menos 2 v1i vzinho mais vzinho ao quadrado mais eminho vezes v2 inicial ao quadrado menos 2 vezes v2i v mais v ao quadrado igual lá de cá em mão v1 final ao quadrado menos 2 vezes v1 final v mais v ao quadrado mais eminho v2 final ao quadrado menos 2 v2 final vzinho mais vzinho ao quadrado aí cancela né esse vzinho ao quadrado vezes em mão cancela com esse vzinho ao quadrado vezes em mão e aqui vzinho ao quadrado vezes eminho cancela com vzinho ao quadrado vezes em mim aí eu vou agrupar assim esse mais esse menos esse vezes ele fica assim em mão v1 inicial ao quadrado que é este vou marcar ali embaixo os que eu já contei viu mais eminho v2 inicial ao quadrado que é este menos agora de cá em mão v1 final ao quadrado que é este mais eminho tá medo né porque tá do lado de cá tô passando pra lá eminho v2 final ao quadrado igual a agora os que tem um 2 né então fica assim igual a 2 vezes vzinho e aí os que estão sobrando agora tudo tem vzinho 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 2 vezes do lado de fora fica vezes esse aqui tô passando pro lado de cá fica positivo fica emão v1i que é este mais eminho v2i certo então negativo passei pra cá ficou positivo agora isso daqui ficou negativo menos em mão v1 final que é este e aqui mais eminho v2 final certo agora isso daqui a gente viu né que emão pela conservação de momento emão v1 inicial mais eminho v2 inicial é igual a emão v1 final mais eminho v2 final então isso daqui cancela certo isso daqui tudo cancela com isso daqui então sobra esses dois aqui eu divido por 2 divido por 2 vai ficar aqui emão v1i ao quadrado sobre 2 mais eminho v2i ao quadrado sobre 2 né menos vou passar pra lá fica igual a emão v1 final ao quadrado sobre 2 estou dividindo tudo por 2 mais eminho v2 final ao quadrado sobre 2 certo então quer dizer se a energia se conserva lá no barco que é o que isso está falando se a energia em um momento se conserva no barco então pra quem está olhando da terra também a energia se conserva ou seja as leis de newton são válidas tanto pra quem está fazendo experiência no barco quanto pra quem está olhando a experiência do barco a partir da terra que vê a velocidade diferente né porque as bolinhas estão se mexendo com o barco certo então isso que é invariância quer dizer as leis de newton são invariantes sob a transformação de galileu certo agora vamos ver que se você usar a transformação de galileu nas equações de Maxwell não vão ficar invariantes vai ficar diferente tá então pega outra folha 101 vamos voltar para o 1 que é o hidrogênio então vamos pegar uma vou pegar só uma equação de Maxwell né para mostrar porque se uma só dela já variar já 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 ferrou tudo né então você tem que rotacional de E é igual a menos del B del T certo essa equação que é mais simples então rotacional de E é o que você tem o I X Y Z menos Y Z mais J aqui é Y Z X né aí inverte o Z aqui fica o Z o X vem para baixo deu X mais K K é o Z né depois do Z vem o X depois vem o Y e aqui inverte deu X deu Y igual a menos deu B deu T vou deixar o B assim mesmo né certo então a gente vai fazer transformadas transformada e galinha eu estou aqui então tem que usar a regra da cadeia certo então o Del Del X vou botar tudo o maiúsculo aqui vamos botar tudo isso tudo isso daqui é maiúsculo devia ter escrito maiúsculo botei minúsculo que aí eu vou fazer a transformada então tudo bem eu deixo assim mesmo tá minúsculo então você tem que daqui dessa regra você tem que o X fazer a transformada inversa X é igual a X mais V vezes T só que do lado de cá eu tenho que botar tudo nas coordenadas maiúsculas né então o Tzinho é igual a Tzão fica Tzão o Yzinho é igual a Yzão e o Zzinho é igual a Zzão Tzinho é igual a Tzão pronto aí que a transformada é inversa né já que eu botei minúsculo então a derivada Del Del X fica sendo pela regra da cadeia fica o X só depende de X e de T certo então vai ficar Del X Zão Del X Zinho é tava certo então vai ficar assim mesmo isso Del Del X Zão o único que depende não vou ter que usar a transformada de cá mesmo é de cá mesmo né que é o X Zão em termos de X Zinho o único que depende de X Zinho é o X Zão morreu aí então não tem mais o resto então teria teria que ser assim mais Del Y Zão Del X Del Del Y certo mas aí derivando Y com relação a X dá zero não tem certo mais Del Z Tzão Del Del Zinho Del Del Z e tem também um tempo tá mais Del Tzão Del X Del Del Tzão então você vê que isso daqui é zero Tzão não depende de X Zzão não depende de X Y não depende de X e Xão com relação a X derivando aqui Xão com relação a X dá 1 então você tem que o Del 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 X é igual a Del 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 X certo aí a mesma coisa você vai ver que o Del Y é igual ao Del Del Y porque a dependência do Y só tá aqui no Y e o Del Del Z igual a Del Del Z porque o Z só aparece aqui agora o T não o T aparece em 2 então aqui que vai dar o problema então quando eu faço Del Del T vai ter Del X Del T Del Del X né agora eu vou botar só os que aparecem o T porque os outros não vão colaborar quando você fizer a derivada aqui vai dar zero certo então na verdade teria que fazer tudo isso aqui onde tem X aqui ficaria T né mas aí não precisa não né então o outro que aparece o T é no T então fica mais Del T Del T D D D D D D Certo então Del X D D T aqui é menos V certo derivando X com relação a T é menos V e T derivando T quando é em relação a T dá 1 então fica aqui o Del Del T é igual a menos V Del Del X mais Del Del T tá vendo então a derivada no tempo fica diferente aparece um fator a mais que é esse daqui então no espaço a derivada do espaço ficou tudo igual tá vendo isso quer dizer que na nova variável fica assim o rotacional linha na nova coordenada de E vai ser igual a agora menos Del Del T vai ficar V Del Del X do B menos né que tem o menos aqui Del B Del T certo então veja que apareceu aqui esse termo adicional né a lei de Maxwell diz que o rotacional de E é menos Del B Del T aqui tá dizendo que no navio não é diferente tem esse termo a mais e aí então as equações de Maxwell estão ficando diferentes conforme o referencial é uma né ou outra então isso daí é esquisito daí que se conclui o seguinte tem o princípio da relatividade de Galileu que diz o seguinte as equações de Maxwell são as mesmas para todo referencial inercial desculpe as leis da física não são equações de Maxwell as leis da física são as mesmas para todo referencial inercial referencial inercial quer dizer o referencial com velocidade constante quer dizer que se você estiver andando com velocidade constante você não consegue distinguir fazer nenhuma experiência para saber se está parado ou não porque a lei da física são as mesmas né por exemplo você está no elevador e o elevador está com velocidade constante você não sabe se ele está parado ou se ele está em movimento às vezes você para e se olha assim para a janelinha para ver se se ele está andando ou se ele está parado você não sabe às vezes você está no ferro e bolt o ferro e bolt você se separa assim da da terra com velocidade constante aí você pensa que ele está parado e que a terra que está se afastando é aquela sensação estranha a terra toda se afastando e parecendo que você está parado ou então às vezes você está no carro e o seu carro está parado mas de repente você olha os carros do lado tudo andando andando para frente na verdade o seu carro que está com velocidade constante o carro começa a se mexer e parece que você pensa que está parado ou vice-versa você pensa que o carro está parado ele está andando com velocidade constante aí parece que são os outros que estão em movimento então é isso aí você não consegue distinguir se o movimento for acelerado não for constante você percebe por exemplo se você está no carro e o carro faz uma uma curva então uma curva a velocidade está mudando de direção então é variável está acelerado então aí você é empurrado para o lado da porta empurrado para o outro lado certo? o carro acelera então você tem um pendulozinho um pendulo balança mas se o carro andar com velocidade constante não tem diferença você não consegue perceber se está parado ou não se você tem assim imagine um espaço assim vazio sem nada aí tem uma um balanço lado que vem assim do vazio com a Alexia sentada né e ele vem com velocidade constante você está sentado no seu balanço cada um no seu balanço no espaço vazio sem absolutamente nada então você sentado no seu balanço você sente que você está parado e que ela que está vindo com velocidade constante mas ela no balanço dela como ela está com velocidade constante ela acha que ela está ela que está parada e eu que estou passando entendeu? então não dá para você distinguir velocidade constante e está parada não faz diferença nenhuma isso já é do tempo de Galileu Jesus dizia isso então isso é uma decorrência do fato de que se você fizer as leis da física ficam as mesmas tanto no referencial que está andando com velocidade constante que é o inercial como num referencial parado certo? vou botar aqui referencial inercial igual a que se move com velocidade constante mas aí as equações de Max não, não está valendo isso então alguma coisa está errada algo está errado algo está errado então o que pode estar errado as equações de Max podem estar erradas botar aqui três opções porque as equações de Max estão ficando estão variando conforme o referencial ou então pode ser que o texto errado seja o princípio de Galileu relatividade de Galileu pode ser que as leis da física mudem conforme o referencial ou então pode ser que o que esteja errado seja a transformada de Galileu que a gente usou para fazer essa mudança aqui essa relatividade de Galileu aqui é muito ninguém acha que ela esteja errada porque realmente todo mundo sabe que no referencial inercial se está andando a velocidade constante não tem nenhuma experiência para se distinguir se está com velocidade constante ou não então o que sobra é ou as equações de Max estão erradas ou ah não ou as aqui é tem a equação de Newton né as leis de Newton lei da mecânica então tem mais uma opção ou então as leis da mecânica estão erradas entre as leis da mecânica e as equações de Max você sabe não, mas veja bem se as leis da mecânica estão certas a transformada de Galileu está certa aqui está junto né você sabe você tem muito mais precisão em medida das equações de Max no eletromagnetismo você tem medidas muito mais precisas do que da mecânica então se uma coisa está certa é o eletromagnetismo então o que está errado deve ser as transformadas de Galileu o que sobra certo e as leis da mecânica como consequência esses daqui estão atrelados certo então as transformadas de Galileu que deve estar errado aí que vem então as transformadas de as transformadas de Lorentz né que aí com as transformadas de Lorentz o eletromagnetismo fica fica invariante eu acho que vou fazer isso no próximo vídeo né esse vídeo já demorou mais do que eu esperava então no próximo vídeo não perca a gente vai ver então como é que se deduz as transformadas de Lorentz na segunda-feira eu faço estudem repassem essas contas aqui se tiver dúvidas me perguntem espero que esteja tudo claro minha intenção é que esteja bem claro para que qualquer pessoa que já tenha esse conhecimento de cálculo né de derivadas integrais e de vetores possa entender certo então se não estiver entendendo pergunte que é importante aprender que aprender é muito gostoso